MÚSICA MÚSICA Oiêê vô vem cá cê vem pra cá só pra subir com a minha canetinha viado Ei, ei! Ei, ei! Olha o fio aí. Ei, ei! Ei, ei! 4 monstros aqui no palco, hein? Ei, Moutinha deu um salve lá que não chegou a 100 mil curtidas no TikTok. Maravilha pra nós aí, caldeirão! Até o final da batalha muita coisa parece serão. Vem, 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 vem Vamos, Rafinha Vou otimizar Ai, DJ Ai, DJ Por favor Vem com nós Vem assim, ó 7, 7, 7 Olha o flow desses moleque Barulho, sítio do pé Barulho, sítio do pé De novo, 7, 7, 7 Olha o flow desses moleque Barulho, sítio do pé Barulho, sítio do pé E vem o Vem, caralho Pô, 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 pô Boa noite, barulhos Aqui tá a Sofia E o Yogi e o Gomes não vão pro mundo De Sofia é pro mundo Daqueles moleque que faz história aqui na periferia MCs que rimam E MCs que dominam o flow Céu, Nick, eu sou O Nikola Tesla Trazendo risco pra essa casa de show Céu, Nicola, as telas Só que aqui você não vai ter um carro Por isso que na verdade Vão trutar agora Eu vou te jogar para o carro Você esqueceu o meu nome Só que na verdade Eu vou te ajudar depois Pode esquecer o meu nome E o desconhecido hoje Vem pra matar os dois Como que você é o desconhecido Sendo que sua cara é muito feia Sendo que você foi dupla comigo E eu revelei sua carreira na aldeia Ei, você é maldade camarada Cê sabe que agora Meu mano, eu não paro É, realmente eu O Nikola Tesla Atropela os dois adversários Não, não atropela parceiro Cê sabe que agora Eu ouvi te falar Fala se é a geração desse flow Só que eu vou te botar no lugar Infelizmente Quando a nova geração Chega pra impactar A sua geração fez a merda Nossa geração Vem aqui pra limpar Mano, olha, aconteceu Como que minha geração fez merda Se você existe Por conta da batalha do museu Eu não sou a nova geração Eu sou do início ao fim Eu sou o melhor da minha geração E de todas as outras Que vierem depois de mim Não vai ser não Porque eu lembro esse bairro Ela veio do museu Só que eu me dou a união freestyle Por isso que eu já trago freestyle É assim daquinha o esforço Ele falou lá da aldeia Aquela batalha Que eu te deixei no meu povo Sabe que você não tá brincadeira Como que você me deixou no bolso Entendeu que eu deixei você ir lá no terceiro Sua geração é uma merda Me desculpa te falar Mas é de antiga Tá ponto pra briga Pavimentando o chão Pra você passar Não, não foi você que pavimentou Por isso eu te dou uma cota Eu não vim na batalha do museu E vim na batalha da palhosa Por isso agora você não entendeu Que sua rima foi ignorante Batalha da palhosa E batalha da alfândega Hoje vai tomar a batalha da estudante Quantas estudantes você ganhou Acho que nenhuma memo Não repercuteu e ninguém gostou É, esse mano tá no bolso Desculpa, Nicola, eu sou hip hop Essas rimas do bolso é sua cara Geração do Tik Tok Geração do Tik Tok Agora meu mano me sai meu detalhe Só que eles são geração do drop E eu volto com a geração da postline E agora voan S brut 3, 2, 1 de marco Mão ele falou que Pavimito é rua Só que eu faço improvisação Você deixou a rua '' exploring entire'ily''. Não arrasa, até porque o meu pescoço com certeza te espanta Quando você não tá o que sai de mim, primeiro tem que vir e cortar minha garganta E é por isso que agora, você não pavimenta a estrada Mas enquanto você pavimentava, eu pisei nesse palco e deixei minhas pegadas Pô, 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 caralho! Pô, caldeirão! E aí, vamos animar, certo? Palminha ao mínimo, certo? É isso, pô! Vamos lá! Barulhos, barulhos pra quem gostou, não é assim, mas do Yonk e do Gomes! Aparentemente, barulhos pra quem gostou, imagina, Nicolás e Sofia! E vocês, Nicolás e Sofia, girados, 3, 2, 1 Um pra cada, então, Nicolás e Sofia, certo? É isso, 1 a 0, Nicolás e Sofia, e tudo que vai! Vem, Rafa, o que é isso? Então, levanta a mão, geral, por favor! Levanta a mão, por favor! Quem tá vivo nessa porra, levanta a mão! Cê tentou cortar uma pipa, mas só deu em xirate, o que vocês querem ver? Sander! E se pode, ela é chilena, mas só usa cortate, o que vocês querem ver? Sander! Mano, você tá ligado que você bate a pena? Ele falou que chegou na minha casa pisando no sofá e sentou na janela Só que, na verdade, tudo a você tá ligado, agora então me respeite Você chegou muito formado na minha casa e por causa disso vai virar o tapete Sem verdade, mano, sua rima não é linda Não sei que o meu tapete não tem 43, olha só as boas rigas Sem verdade, camarada, cê não representa a favela Além de eu pisar no sofá maloqueiro, eu cheguei a roubar na janela Não, você não entende, por isso que agora eu sou fiel em casa Na verdade, cê sapato é a minha, cê tira o sapato e o peitado na minha casa E quando você pisar, você entende que eu arranco o venticiso Pra você entender, meu parceiro, cê pisa de fininho e eu ainda pisa liso Não, eu ainda pisa liso, piso de fininho e eu sou real Tapete me lembra ladinho, no palco tem duas vezes o nacional É, por isso que eu sou real Sabe que agora, mano, eu te abalo E me esquece que esse mano ajudou a trazer o ó aqui pro seu estado Cala sua boca, não tô te entendendo agora, então pode pá Esse aqui foi vice e assombrado magão E esse aqui nunca vi lá, entendeu? Por isso que agora o cisma, mano, é que nem se proceder A nova geração vai pro nacional e vai lá mostrar o que é esse peito Falando magrão, cê tá no sapatinho? Tá latindo demais, calma, calma, camarelinho Ei, cê montou o de mano, é troço nacional junto com big É que você não viu o cara lá que cê tá no em casa assistindo Peppa Pig Ô, 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 ô Vai lá, 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 vai lá E me faz em 3, 2, 1, e lá Ele falou, até 수�ivão, mas ele sabe que eu não é melo Por isso agora não faz diferença na minha vida Sem falar aqui do cão caramelo Sabe por que meu parceiro? Cê sabe que as minas também chegam em caixa na base Um salve pra Santa Catarina O cão caramelo e as cachorras que eu me case As cachorras que eu me case Eu tô de verdade Você é amiga do CIS E eu tô com a taxa E tá esse rap de verdade Sendo violão nacional Fazendo rima É que ele é fã do magrão Assistiu pra tudo aquela mina E mais em 3, 2, 1, rima Esse cara tá falando meu teste que é papig Só que eu tô na parada Já mandou aí os gastos no 100 a quanto Já dá pra ver que é decorada Você me chamou ela de magrão Só que agora eu tô no detalhe Faca da MC tá decorada Tem um puro suco no freestyle E não voltou por quê? Tô falando do magrão Ah meu mano, calma bebê Sem vontade de camarada Você não é linha de frente Já que você se torna o magrão Eu fico até o L dentro da sua mente Tô falando do magrão Essa nova geração Mas calma lá que a antiga geração Veio agora tomar uma aula de improvisação Sabe o que eu acho? Que honestamente esses velhos Tem que vencer meu all boy Já que o magrão é tão bom assim E entra um no cu do outro Vem aqui e ganha de nós Essa rima é batida e usada E tem casa Você já ganhou sua corte no Tik Tok Então você pode voltar pra sua casa Você quer falar do magrão? É por esse motivo que eu sou fia na improvisa Puro suco no freestyle Essa popa aqui veio estragada Pô, pô, pô É isso Agora tá fluido, galera Eu só tô imaginando esse som... Terceiro! 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 O que que cê vê? Vamos ver. Qualquer fita mais volta. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tô vendo os dois... Jurados! Calma aí, família. Porra, respeita aí, tio. Jurados! 3, 2, 1... Terceiro round! Certo! E é isso! Terceiro round na casa, Caio. Terceiro round! É isso, pô! É um de cada. Gomes, do lado. Gomes. Só quem passou um desodorante hoje, antes de vir da chuva... Gomes e Nicolas. Gomes e Sofia. Geral, cheiroso e peixão. Duvida? Vamos ver, então vamos puxar aquele. Ah, aquele antigo, né? É, aquele lá na época do Caldeirão 2022. Ai, vem levar pro geral seu... Mano, esse é um sonho realizado pra nós, mano. Se pá, mano, se nós não tivéssemos esse magrino, ninguém ia pegar pra cá na outra. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai! Fica assim! Fica assim! Fim de fé, de poder, de orgulhar. E pela consciência que o bom vim desejou dar. P arkadaşlar. Toma. T. Zarazzo!!! Zarazzo!!! Gomes. Vamos lá, família, a vontade 3, 2, 1, e ra A minha também não foi filmada Hoje ela é gravada e várias pessoas em todas quebradas Enxerga minha vida improvisada A sua geração é do Tik Tok, os moleque que pisam na aldeia E a minha geração é da cima, que tira os irmãos da cadeia Minha geração é da mina da prostituição e eu não falo nada Simplesmente por todas as minas que passam a dificuldade na quebrada Sua geração dizia o irmão da cadeia, só que agora a vida não é televisiva Você tem que entender que não é só o DF, o eixo não tem nessa vida de crime O DF não é eixo, por isso são fora do eixo Se depender da minha rima e do meu muro, você vai virar fora do eixo Realmente eu sou o DF, é por isso que eu tô na função Geração de professores e educadores, que é tudo com a sua geração Minha geração foi educada pela minha mãe Que vem em casa esperando a folhinha e por isso que ela já esclarei o champanhe Minha geração não foi educada, minha geração ela veio na rua Ela veio pra fazer aquilo que nunca conseguiu e fazer a sua O que minha geração não conseguiu rimar na instrumental, ganhar aldeia estudantes e pisar pelo nacional A minha geração fez a diferença e é do hip hop E a sua geração presente, mas as pessoas presentes e vitais pro drop Na verdade não é isso, minha geração entende que nem a criança entende como é o compromisso Mas você sabe o que eu acho engraçado? Sua geração só sabe reclamar Enquanto minha geração aproveita o futuro de uma idade e o criou sendo cá Minha geração tá sendo bem educada Com o meu filho dentro da minha casa E minha mina com as contas bem paga A minha rima sempre improvisada A rima é a minha reveria Se depender da sua geração, o rap morre de geladeira vazia Eita porra Falaram bom um pro outro Vocês decidem aí o que vai ser Só que eu achei até que eu dou com o mic Mas tá arrumando um pouquinho mais baixo É isso É isso Pornem de rimas Ei, 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 ei Pornem de rimas Quem achou que Sofia foi superior faz muito barulho Diferentemente Calderão Para os barulhos pra quem gostou das rimas do Gómez É isso Vamos lá Jurados 3, 2, 1 É isso, Unânime Gómez Próxima fase Certo? Sabe só só aí